A questão 67 é sobre função, olha aqui. Dada a função f de x menos 1 é igual a isso aqui, é um trinômio do segundo grau, né? Considerando os valores de f de 1 e f de 2, pode-se afirmar corretamente que, olha só, ele deu a fórmula dessa função de um jeito meio estranho, né? Ele escreveu assim, f de x menos 1. Ao invés de falar o f de x, ele deu uma função derivada de f de x, né? Uma função que é composta, na verdade, ele deu essa fórmula. f de x menos 1 é igual a x ao quadrado mais 3x menos 2. Ele deu isso aqui. E para resolver essa questão, você tem que calcular quem é f de 1 e quem é f de 2. f de 1, quanto dá isso? E f de 2, quanto dá isso? Olha só. 1 é a expressão que está aqui entre parênteses, né? Então, a primeira coisa é descobrir quem é o x que vai te dar esse número entre parênteses igual a 1. Quer dizer, o cara que está entre parênteses aqui, que é x menos 1, tem que dar 1. Quem é o x que vai te dar isso? É o x valendo, passo menos 1 para o outro lado, o x valendo 2. Ah, então você, para ter f de 1, você vai fazer x menos 1 valendo 1, vai descobrir que o x vale 2, e aí você pode usar a fórmula. quer dizer, o f de 1 vai ficar 2 ao quadrado, que é 4, mais 3 vezes 2, que é 6, menos 2. Isso aqui vai ficar 10 menos 1, vai dar 8, tá? Então, o f de 1 vale 8. f de 1 deu 8. A mesma coisa com 2. Quem é o x que você vai ter para que fique 2 aqui entre parênteses? Para que fique 2 aqui entre parênteses, você tem que ter o x menos 1 valendo 2. Ou seja, quem é o x que você tem que ter aqui? Você tem que ter o x valendo 3. Nesse caso, se o x vale 3, o f de 2 vai ficar... x vale 3, então vai ficar 3 ao quadrado 9, mais 3 vezes 6, que é 9, menos 2. Isso aqui vai ficar 16, né? Então, o f de 2 deu 16. Tá, então a gente descobriu quem é f de 1 e quem é f de 2. Só teve que fazer essa jogada aqui, que ele deu o f de x menos 1, para te confundir, né? Em vez de dar f de x. Tá, então ele está perguntando... Pode-se afirmar corretamente que... Qual dessas aqui é correta? O f de 1 é 8. O f de 2 é 16. Qual é que é o correto? O primeiro é igual ao segundo mais 4? Não. O segundo é igual ao primeiro menos 1? Não. O segundo é o dobro do primeiro? O segundo é o dobro do primeiro? Sim, é isso aqui, ó. E aqui, o primeiro é o dobro do segundo? Não. O primeiro não é o dobro do segundo. O primeiro é metade do segundo. Não é isso aqui. É isso aqui, tá? O segundo é o dobro do primeiro. Então, a resposta correta é a letra C de Charlie. O primeiro é o dobro do primeiro. E só um... Obrigado.